Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júciele, eu sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vamos começar mais uma semana de looks reais hoje, segunda-feira. E eu estou, gente, com um vestido que eu super amo, que eu comprei numa loja lá em Friburgo. O nome da loja é Eros, tem muita coisa linda nessa loja, gente. Esse vestido aqui eu amo porque tem esse detalhe aqui em cima com transparência, fica lindo. Ele tem esse decote aqui, coração, vem com um bojo, né? Tá parecendo até que eu tenho mais peito do que realmente tenho. Esse bojo aqui dá uma levantada, né? Fica mais bonito, eu gosto bastante. Ele vem bem ajustado aqui na área da cintura e depois ele abre um pouquinho, tá vendo? Pouca coisa, não abre muito não. Eu acho a estampa dele de muito bom gosto, acho muito linda essa estampa, chama atenção de uma forma bem positiva. Nos pés eu vou com a minha sandalinha preta porque a gente tem bastante preto no vestido, então eu acho que assim combina, fica muito bonito. E aí, pra bolsa, a minha bolsinha baguete que está super em alta agora. Eu sei que tem gente aqui que não gosta dessa bolsa, mas gente, eu sou apaixonada por ela. Eu tenho há muito tempo e agora a moda voltou? E aí que eu estou usando com mais vontade ainda. Pra acessórios, minha pandorinha que está sempre aqui, anéis de sempre. E aí, estou com o meu colarzinho de argola, meu brinquinho de pérola no segundo furo. E é esse, gente, o look de hoje pra vocês. Vamos começar essa semana com força total. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, estou aqui pra mostrar o meu look pra vocês. Terça-feira de carnaval, minha igreja foi fazer retiro e hoje eu vou lá pra passar o dia. Eu não fiquei todos os dias lá não, sabe? Mas hoje eu vou lá pra passar o dia com eles e eu fiquei bem na dúvida do que eu ia usar. Porque está um tempo, assim, que a gente não consegue definir como que ele vai ficar. Está fazendo sol agora, mas já choveu cedo. Então, assim, eu estou com medo de sentir frio. Eu ia de short e tal, porque eu num sítio, mas eu decidi colocar o macacão. Porque vocês sabem que eu morro de medo de sentir frio, né? E aí eu coloquei esse macacão aqui, da New Chic, que vocês já viram por aqui. Um macacão que é bem confortável, levinho. Então, eu sei que com ele eu não vou ficar desconfortável. Eu posso sentar em qualquer lugar. Ele não é uma cor, assim, que suja fácil também. Então, eu resolvi com esse aqui. Eu coloquei o meu tênisinho branco, porque é confortável também. Como se chover lá, pode ter lama, né? Poderia ser até um tênis um pouco mais escuro. Mas eu não vou colocar meu vans, não. Que eu estou com medo. Porque apesar dele ser preto, eu estou com medo de sujar a parte de baixo. Eu estou com tanta pena, gente, de usá-lo. Semana passada ele apareceu num look aqui, né? Eu vou com o meu brinquinho de esmeralda e de pérola. Vou levar também, gente, uma jaqueta jeans. Que aí, qualquer coisa, eu ainda jogo por cima. Vou pegar aqui pra vocês verem. Peguei, gente, essa jaquetinha aqui pra levar também. Caso eu sinta mais frio, eu jogo ela assim por cima. Essa jaqueta da caricatura, ela é bem bonita. Basiquinha, mas sempre me serve nesses momentos, assim. Então é esse, gente, o look de hoje pra vocês. Não vou nem levar bolsa nem nada, não. Estou levando só uma bolsa grande com as coisas do Marcos. E coloquei minha carteira lá dentro. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Estou indo na rua resolver umas coisas rapidinho. E eu coloquei, gente, um look que, assim, como o tempo hoje está um pouquinho mais fechado, eu decidi colocar, assim, umas cores mais escuras. Há tão tempo que eu não uso calça preta e hoje eu coloquei uma calça preta. Eu escolhi essa blusa aqui, muito fofinha. Ela tem essa manguinha levemente bufante. Ela possui golinha. Tem esses botões aqui na parte da frente. E aí eu decidi ir com a minha calça preta. Essa calça aqui eu comprei lá em Friburgo, numa loja chamada Bless. Ela tem esses detalhes de estroid, assim, no joelho. E eu não uso muito. Mas como eu coloquei essa blusa aqui um pouco mais romântica, eu achei que ia ficar interessante. Ela tem esses botões aqui. E aí, pra arrematar, eu decidi colocar o meu cinto de onça hoje. Que há tempos está aqui no meu armário guardado. E eu achei que, no fim, a combinação ficou muito interessante. Eu acho que fica lindo vermelho com onça. Eu decidi ir com a minha mule. Porque, como eu vou rapidinho, ela é mais confortável. Decidi ir com essa bolsinha aqui da Renner. Eu achei que ela criou um link bem interessante com o restante do look. Como eu estou de vermelho, eu decidi ir com o meu colarzinho rosa. E também com o brinquinho da minha pandorinha. E é esse, gente. O look de hoje pra vocês. Pra sair rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Boa tarde, gente. Hoje é quinta-feira. Estou saindo pra fazer umas entregas de t-shirts. E estou, é lógico, com a minha t-shirt. Mas, no story. Aliás, se você ainda não segue a minha lojinha lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição do vídeo pra vocês. Essa semana chegou muita novidade. Então, tem cada uma mais linda que a outra lá. Eu faço entrega pra todo lugar do Brasil. Então, vale super a pena. E essa aqui, gente. Ela é muito fofa. Vem escrito Darling. Eu amo essa t-shirt. Logo que eu vi, eu pensei em tirar uma dela pra mim. Porque eu achei ela muito fofa. Estou usando com a minha calça vermelha. Que vocês sabem que eu amo, né? Minha calça da Renner. Queridinha. Que muita gente ama. E olhem como ela fica linda. Também com uma t-shirt. Fica maravilhosa. E rosa com vermelho. Eu acho que super funciona. E aí, pros pés, gente. Eu escolhi o meu tênizinho da Usaflex hoje. Eu criei esse link entre o tênis. Que é mais esportivo. E a t-shirt. Então, funcionou super bem. Eu amei o resultado. E aí, eu coloquei também a minha bolsinha da Renner. Ela já até apareceu, eu acho, por aqui. Eu acho que sim, gente. Eu estou indo com essa aqui. Porque eu acho que ela tem um toque, assim, um pouco mais despojado. E como eu estou com a t-shirt e o tênis. Eu acho que ela funciona bastante. Também por causa da cor. Porque o silk, ele é contornado com o preto. Então, também já remete a mesma cor. Que é muito importante a gente pensar nessas combinações. Pra acessórios, eu estou com a minha pandorinha. Meu brinquinho rosinha. Estou também com a minha medalhinha rosa. Mas eu vou deixar ela pra dentro mesmo, gente. Pra aparecer só a estampa. E é esse, gente. O look de hoje aí pra vocês. Bem diferente, né? Uma calça vermelha. Com uma blusa rosa. Bem ousado. Espero muito que vocês tenham gostado. Até amanhã. Muito bom dia, gente. Hoje é sábado. Boa tarde já. Já é quase meio dia. E eu estou indo, gente. Lá na Carol do Espaço Capilare. Pra tonalizar minha raiz. Vou cortar também um pouquinho da pontinha do meu cabelo. Pra dar uma vida. E eu estou indo, gente. Como o tempo esfriou um pouquinho. Com esse bode aqui da Renner. Que eu sou apaixonada por ele, gente. Ele já vem com esse mix de estampas. Eu super amo. Ele tem essa partezinha aqui de cima. Que dá um nó aqui na frente. Tem o da Cote V. Que eu sempre gosto de ressaltar. Que ele ajuda a alongar. É excelente. E aí, gente. Na parte de dentro. Ele é todo de pozinho. Tá vendo? E por fora. Tem as listras na vertical. Eu amo esse efeito. Amo também que a gente pode dar esse nozinho aqui na frente. Então ajuda a deixar mais acinturado. Pra calça, gente. Eu vou com a minha calça. Ela é estilo social. Uma calça lindíssima. Que eu uso muito. Eu comprei na Renner também. Ela tem esse botão aqui. Maravilhoso. Que ele sempre cai. Eu não sei se é por causa do buraco. Que está mais curto. E também não sei se é porque ele é muito pesado. Ele sempre sai. Então eu tomo o maior cuidado. Porque ele fica frouxinho. Vai indo, vai indo. Ele cai até no chão. Ela tem essa pence aqui. Que ajuda a dar um jeitinho no corpo. É aquela calça assim que você veste. E ela te deixa assim com um corpo que você não tem. É por isso que eu gosto tanto dela. Não tenho usado recentemente. Mas é uma calça assim do meu coração. Uma calça preta, né gente? Vai com tudo. Sem contar que dá pra você usar também com uma t-shirt. Fazer aquele look assim mais descolado. Então assim, tem várias opções pra você usar esse estilo de calça. E aí pros pés, minha sandalinha mule. Porque eu vou ficar bastante tempo lá, né? Sempre demora um pouquinho. Então eu escolhi o meu sapato mais confortável da vida. E aí pra bolsa, vou de novo com a minha bolsinha baguete. Estou aproveitando que ela está em alta. Pra acessórios, eu estou com o meu brinquedo de esmeralda. E o de pérola. Não coloquei nada aqui. Porque eu achei melhor deixar só o mix de estampa falando por si, né? Eu acho tão bonito esse detalhe aqui dele. Então eu não coloquei nenhum colar. E é esse, gente. O look de hoje pra vocês. Que eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não sei se amanhã eu vou sair. Então já vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Na paz de Deus. E que vocês consigam realizar todos os seus planos, projetos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.